Horas mortas, noites com idade Uma guitarra a pintar Uma mulher a cantar Seu fado de uma recolher E através da vidrança Inedrecida e incomodada Acabou-nos uma guarda Que entristece, Cláudia Fielas da alfante Coeste a Lisboa à crise Não há fado que não diga Coisas do vosso passeio Fielas da alfante Beijadas pelo amor Quem me deram uma cana Para viver Juntos e fã Manuá as vezes pescara Me apanha descrimei Duas bocas muito vidas Numa porta entre a frente E a tua nua corda Sempre da sua vida Com quem me deram uma cana Com quem me deram uma cana E esconde-se a luta E esconde-se a luta Fielas da alfante Coeste a Lisboa Coeste a Lisboa Não há fado que não diga Coisas do vosso passeio Fielas da alfante Com quem me deram uma cana Deu a beijar E a gelada E a luta Com quem me deram uma cana Para viver Juntos e fã Fielos da alfada, fielos da alfada, fielos da alfada, fielos da alfada, beijados pelo Que me deram nada para viver junto do fato